Salve pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aí tranquilos, estejam cumprindo a quarentena, ficando em casa e pensando no próximo, né? Fortificando as ações aí que nem eu sempre tô falando aí no Instagram, nos meios de comunicação, pra gente tá reforçando as ações que os nossos irmãos e nossas irmãs tão fazendo, quem mexe com militância, quem faz militância, quem faz o social, nessa hora é muito imprescindível tá tocando essas ações e vocês já acompanham o canal, já acompanham lá, sabem que a gente tá correndo e fazendo, eu vou dar mais notícias a partir de amanhã de todas as ações que estão sendo feitas e como você dá sua quebrada de repente pode tá fortalecendo uma ação aí. Enquanto isso, eu pensei em fazer um vídeo sobre os negócios, né? Por quê? Porque isso também impacta a quebrada muito, impacta as pessoas, né mano? Então tá tendo muito desemprego, aí você vê os caras do Madeiro já mandou logo 600 embora, tá ligado? Os caras da Havan já estão demitindo também, ou seja, tem muita gente demitindo, tá ligado? Muita empresa grande que teria condição de segurar essas pessoas, né? De fazer essas pessoas tirarem férias remuneradas e tal, que afinal a gente sabe, quem trabalha no comércio muitos anos como eu, sei que muitas vezes as pessoas não tiram férias, essas férias são pagas depois ali diluídas, né? Ou faz banco de horas e acaba dando aí uma terça-feira pra pessoa ficar em casa. Então, pô, daria muito bem pra essas empresas aí absorverem. Muita empresa que ganhou muito dinheiro esse tempo todo, que declarou seus lucros até pra poder serem valorizadas na Bolsa de Valores aí, né? Ter o EPO lá, né? Aumentado. Essas empresas agora elas são as primeiras a demitir. Então eu tô falando aqui justamente pro pequeno comerciante, pro cara que tem um negócio como o meu, que tem um microcomércio, uma pequena empresa e de repente tá, né, nesse momento balanceando. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, mano, é quem é imprescindível pra empresa, né? Então quem é imprescindível pra empresa? O ser humano, a pessoa que tá com você, o seu parceiro, a sua parceira, que é um parceiro junto no negócio seu. Então é muito difícil, mano, você pegar as pessoas e treinar e pegar as pessoas e confiar, né? Ter confiança nas pessoas hoje em dia é um fato muito raro. Então, mano, segura, dá aquela férias adiantada, segura o cara, tá ligado? Cria outras formas de trabalhar, tem outras formas também pra você pegar o profissional e fazer o trampo. Então, por exemplo, o Davi aqui da Onda Sul, o gerente principal da marca, ele se dedicou agora totalmente ao site. Então a gente voltou o negócio para o site. Muita gente que criticou a Onda Sul, muitos anos atrás, por a gente fazer tantos produtos, falam, meu, os caras fazem muitos produtos, os caras são loucos, os caras... Mas não é, rapaz, porque é o seguinte, você não manter uma monomarca, uma monomarca, uma marca única, se você não fizer vários produtos e não ter uma distribuição desses produtos em grande escala. Como a gente não tem em grande escala, a gente tem uma loja, a gente já chegou a ter quatro lojas, a gente tem que trabalhar também a diversidade desses produtos, ter várias cores, até porque temos vários fornecedores. Então, por exemplo, a gente tem um fornecedor do boné clássico que a gente faz há 20 anos e esse fornecedor vira e mexe, ele inventa uma cor nova, pareceu tal tecido, vamos fazer. Então, a diversidade no negócio, a pluralidade é muito importante, ainda mais quando se trata de uma monomarca. E agora falando do pessoal dos shows, você vê as bandas, né? Eu sempre bati no pé, desde que eu entrei no rap, desde que eu entrei, participo do movimento hip hop, pá, desde que eu entrei no rap que a gente fala, e desde que eu faço parte da literatura marginal, que a gente está envolvido nesses movimentos, que eu falo para os caras, rapaz, faz seus produtos, faz seu boné, faz sua camiseta, faz um CD bonito, com encarte, que faz o fã ir atrás, o admirador da sua obra ir atrás do vinil, do encarte, entendeu? Porque o cara não compra pirata. Por que o cara compra pirata? Tá ligado? É mais acessível, é mais barato, mas também não tem um valor ali agregado de ter um encarte bonito, ter um pôster. Assim é o produto também que a gente desenvolve. Se você desenvolver uma boa camiseta, né? Se você desenvolver um bom boné, a gente está fazendo camiseta do livro, faz boné do livro, faz boné com o meu rosto, boné com o rosto do outro autor. Então, a ideia é ter uma pluralidade de produtos para poder, as pessoas que se identificam com o nosso trabalho, terem acesso. A vida toda eu estou falando isso. Já vim com esse negócio de outros aprendizados, né, mano? Então, segui muito a banda Kiss, quando eu era molequinho, sempre ouvi o Kiss, comecei a entender como o Kiss fazia negócio e você vê a diferença da banda Kiss para as outras bandas, o tanto de produtos que eles fazem. Então, quando eu entrei no hip hop, eu comecei a trazer isso para o hip hop, essa diversidade também, de trabalhar de uma forma que até o movimento punk também me ensinou de fazer você mesmo, né? O movimento punk me ensinou essa coisa de faça você mesmo. Então, por que a gente tinha que usar tanta roupa americana, ter tanto patrocínio americano, se a gente tem a nossa identidade, a nossa própria cultura, né? Então, para esses grupos hoje que estão enfrentando as dificuldades de show por causa do Covid-19, então, qual que era uma opção? Muitos têm essa opção de ter os produtos agregados, né? De ter aí, porque está frio pra caralho, de ter os produtos agregados, de ter uma camiseta, de ter um DVD, tá ligado? De ter um pôster agregado, uma camiseta bem feita, um boné bem feito. E isso, nesse momento, vai, não vai salvar, que é difícil, mas vai resguardar esses fãs. Um grande estudioso já falou que é o seguinte, você não precisa ter um milhão de fãs. Você tendo mil fãs fiéis, mil admiradores fiéis, você toca a sua vida tranquilo, mano. Entendeu? Então, quando a gente faz iniciativas como a Vaquinha Virtual, o Apoia-se, né? Essa coisa do clube das assinaturas do próprio canal do YouTube, muita gente fala, meu, mas pra que isso? Deve ser complicado tocar essas coisas. São projetos complicados, mas são projetos que, nesse momento, você se localiza. Nesse momento, você não passa tanta dificuldade. Então, imagina a família dos músicos hoje, imagina a família de tudo que envolve uma banda, né? Então, não é só o comércio, são os artistas também que estão em volta, os outros escritores, né? E agora que o escritor vive só do lançamento ou só da palestra, né? Como que ele vai fazer? Vai ficar esses meses parado, né? Porque não vai ser em 15 dias daqui pra frente que vai acabar isso. Então, eu pensei em fazer esse vídeo até pra gente trocar essa ideia. E sempre você pensar em alternativas que você possa estar levando ao público uma experiência de forma diferente. Nem sempre a experiência física, ela vai ser possível. Quando eu fiz o 100% Favela, aqui o show da Godoy, ano passado, eu falei disso. Falei, ó, Rapa, o escritor vai embora, mas a obra fica. O músico vai embora, mas a obra fica. Então, temos que encontrar formas. Ainda mais na periferia, que é muito mais complicado ter o acesso, é muito mais complicado ter conversas sobre negócios, né? Geralmente as pessoas são hipócritas sobre o negócio. Fala, não, meu, tá foda ali, tá ruim. Ninguém fala que tá bem, ninguém fala que tá ganhando dinheiro, ninguém compactua com outro o sucesso, dizer, não, tá indo legal e tal. Por quê? Porque as pessoas têm um feedback ruim a quem tá no progresso. Essa é a verdade. No Brasil tem uma coisa de feedback ruim, tá ligado? Pra quem tá no progresso. Nos Estados Unidos, o cara fala que tá indo bem, o cara fala, porra, mano, então eu vou comprar mais, vou somar mais. Aqui no Brasil, não. O cara dá uma retranca. Pô, o cara tá vendendo bem, agora que eu não uso a bombeta, agora que eu não vou no show, agora que eu não faço, né? Não é todos. Ainda bem, não é todos. Tem gente que admira o trabalho do outro, tem gente que compartilha o sucesso, tem gente que admira e sabe da dificuldade do outro em alcançar, né? Mas números, eles não são feitos sem você plantar algo. Muitas vezes, pessoas como eu ficam mais invisibilizadas. Por quê? Porque estão na administração. Eu sempre trabalhei na administração das coisas, mano, tá ligado? Enquanto os grupos estavam cantando, muitas vezes eu tava organizando, fazendo os documentos, correndo atrás das licenças, tá ligado? Hoje em dia é a mesma coisa. Pra minha carreira, eu faço muito mais a parte estrutural, né? E muita gente pergunta, pô, mas como que dá certo? Você consegue ter uma carreira internacional? Você consegue ter... Porque a gente tem que ter uma amplidão, tem que estudar, certo? Tem que estudar mesmo a carreira que você tá tendo dentro. E você tem que estar atento às novidades, mano. Então surgiu um protótipo de tal coisa. Vamos atrás, vamos aprender, vamos estudar. Não é porque você é um escritor que você tem que só esperar de três em três anos pra fazer um livro pra poder publicar, entendeu? Eu gosto muito desse assunto. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar dos negócios, porque o negócio envolve a cultura. E muitas vezes o humano que escreve bem, o humano que dança bem ou canta bem, ele não tem uma cabeça voltada pros negócios porque não faz parte da cultura da quebrada. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas não conversam sobre isso. O mundo inteiro tá conversando sobre projetos, sobre futuro, sobre como ganhar dinheiro, como trabalhar pela sua cultura ter um valor, né? Porque quando fala de dinheiro, não é que você quer ganhar dinheiro no seu colo de graça. O seu trabalho tem um valor. A sua poesia, a sua música, o seu show, a sua palestra, né? A sua coordenação, a sua marca de roupa tem um valor. E muitas vezes não se fala disso, de novo. Por quê? Temos que perder isso, rapa. Temos que perder. Ver o humano ascendendo comercialmente, vá no que ele tá trabalhando, vá aprendendo o que ele tá fazendo. Não adianta só criticar, não adianta tentar desmoralizar, tá ligado? Porque o cara já tá numa caminhada dele de progresso. E você tá na sua caminhada de progresso, mas às vezes você não tá enxergando os fatores que tem ali pra trabalhar. quantas vezes chegaram na minha loja, quanto público chega na minha loja e fala, putz, eu queria ter tal livro de tal humano, eu queria ter tal roupa de tal humano e não tem, tá ligado? Não tem. Eu sei que é difícil refazer o produto, mas pra isso existe as parcerias, né? Então eu fui atrás de várias parcerias pra montar meu negócio, eu fui atrás de várias parcerias pra deixar minha carreira acontecendo como escritor, né? Como editor, como escritor. E as pessoas também têm que ir atrás dessas parcerias. Mas parceria, entenda bem, pra gente finalizar o vídeo, parceria não é só você pedir. Não é só você ir no mano e pedir e falar, não, então me dá a roupa, então me dá aqui. Não, não. Parceria é ver o que você tem a oferecer. Não adianta você procurar uma editora e você não ter um livro bom. Não adianta você procurar um selo e você não ter uma música boa, entendeu? Então você tem que fazer o seu produto também, sofrer um upload, tá ligado? O seu produto ficar hypado, você demonstrar ter um público pra poder a marca se interessar, pra poder a gravadora se interessar, a editora se interessar, entendeu? Então espero que esse vídeo tenha ajudado ali de certa forma nesse momento, tá ligado? Se você gostou, compartilha, dá um like e manda pra outra mano pra outra mina, de repente que tá precisando falar sobre negócios, ampliar a mente, tá ligado? E a gente faz mais se vocês pedirem aí e deixarem essa observação, tá bom? Muito bom dividir com vocês um pouquinho do que a gente sabe, tá bom? Bora nós, que a gente vai vencer. Tamo junto.